Tá buscando um lançamento né, tá no canal certo Eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo o canal Fonte do Banco Oficial Se inscreve aqui no canal Depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacrou? Tamo junto Murilo Azevedo lançou! Sa, 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 na novinha louca Com o drink na mão, com o beck na boca Com o drink na mão, com o beck na boca Com o drink na mão, com o beck na boca Quer ter um neném e falar que eu sou um pai Mas eu sou bandido e nessa o magro não cai Vou tacar de frente, de lado, também por trás Vou tacar de frente, de lado, também, também, também por trás Quanto mais eu boto, a novinha perde mais Vou tacar de frente, de lado, também, 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 também por trás Vai lá, pode ficar Com suas amigas Pode dançar Pode extravasar Que depois do baile Você vai sentar Depois do baile Olha só que nós conquistas Olha a tropa dos meninos da filha Tá só por Deus, hein, perreca Té, tá Tá por Deus, hein, perreca É só 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 por Deus, hein, perreca